Senhores e Mocidades As quadras feitas à minha vontade Que servem de desabalto e falam muito a verdade Para todos os pequeninos, para todos os pequeninos Em que a vida é um pai bem Em que a vida é um pai bem E para todos os pequeninos Eu vos saúdo também Para todos os bem feitos A graça da Virgem Mãe Para aquele trabalhador Para aquele trabalhador Que levo-te dia a dia Ai que levo-te dia a dia Ganhando pão com suor Às vezes no mar Que Deus te ajude, meu velho E seja sempre teu guia O pior é quem se magoa O pior é quem se magoa Fingidos dos sete jeitos Ai fingidos dos sete jeitos Que coitados vão do bengala Sofrendo muitos efeitos E muitos que já receberam Até já andam direito E agora para as más línguas E agora para as más línguas Que eu me expresso e não me Ai que eu me expresso e não me Sei tanto o vosso respeito Para dizer o que eu sinto Mas recomendo apertar Com segurança o seu cinto Fala, fala e não para Se muito queres saber Ai muito queres saber Será que não tens vida Nem nada para fazer Parece que a vossa comida Vem de ouvir e dizer A respeito de falar A respeito de falar Essas más línguas de espora Precisam é trabalhar Dias e noites sem hora E pararem de chupar Nesta chupeta de agora Coitado de quem eu sou Coitado de quem eu sou E eu muito já engolí Ai eu muito já engolí Mas mais feitado a quem fala Sem primeiro olhar para si Essas más línguas do mundo São serres que andam pra aí Ai desculpa Ai desculpa Se eu alguém ofendi Ai desculpa Ai desculpa Ai desculpa Ai desculpa São simplesmente cantigos que até levantam poeira Mais uma vez desculpa e adeus até à primeira A todos um forte abraço cá deste amigo Pereira Legenda por Sônia Ruberti